A Prefeitura Municipal de Salvador determinou a desapropriação daquele imóvel construído ao lado do terreiro da Casa Branca. Esse imóvel que oferecia risco ao terreiro e durou um tempão para tomar essa decisão, porque a gente já mostrou isso aqui várias vezes. Lorena, de volta com você. Demorou, mas chegou, não é isso? Isso mesmo, Casemiro. Quantas vezes a gente mostrou, inclusive de outros ângulos, de lá da Vasco da Gama, mostrando realmente o risco que existia para o terreiro Casa Branca, esse local tão importante, patrimônio histórico e cultural. E agora a gente está aqui em frente a esse prédio que foi construído nesse terreno, que foi alvo dessa disputa judicial durante muitos anos. A medida de desapropriação atende a um decreto municipal que estabeleceu a utilidade pública dessa área, desapropriando o edifício e terreno, além de agregar esse espaço ao templo religioso. Ontem foi realizada uma força tarefa com equipes das secretarias municipais de desenvolvimento urbano, a SEDU, da SECUT, a CEFAES, a Defesa Civil, a CODESAL, além da Guarda Municipal e também a Procuradoria Geral do Município, vieram até o local para auxiliar na desocupação desse prédio. Além das irregularidades, como a ausência de alvaraz, de construção, de projeto arquitetônico e estrutural, esse edifício, erguido indevidamente, não tinha autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para construir ao lado de edificações e objetos tombados, como é o caso da Casa Branca. A Procuradoria do IFAM chegou a obter uma decisão judicial para a demolição parcial da construção, ela chegou a ser revogada depois, mas a Prefeitura aí se posicionou e reconheceu a importância da proteção do terreiro para a cidade, decretou aí o interesse público dessa área. O objetivo, então, após a desapropriação desse imóvel, é que ele seja agregado ao espaço do terreiro como um equipamento cultural. O terreiro da Casa Branca foi o espaço religioso, o primeiro a ser reconhecido e tombado como patrimônio histórico do Brasil. E a gente está vendo aí nas imagens de Raimundo Carvalho detalhes dessa edificação. Ele, inclusive, está dando foco aí no poste que tem em frente a esse prédio. A gente pode ver que o imóvel foi construído tão próximo ao poste que não foi possível nem fazer o reboco ali, a parte da frente do edifício. É claro que, a partir de agora, as obras não vão mais continuar. O objetivo é que, após a desapropriação, a gente está vendo a sinalização de que esse local está interditado, depois disso, ele vai ser demolido. O nosso colega Molis Bois esteve aqui ontem acompanhando toda essa situação. E agora a gente acompanha algumas entrevistas que foram realizadas com os envolvidos, os órgãos que participaram dessa ação. Vamos acompanhar. Isso é uma ordem judicial. A gente está cumprindo a ordem judicial e dando todo apoio na desocupação da casa. Então, a casa já tinha uma avaliação, não é uma casa, é um prédio, praticamente. A gente já tinha uma avaliação em que a gente condenou esse prédio. E aí, agora, por ordem, a gente está fazendo essa desocupação, dando todo apoio às famílias. Então, está fazendo todas as mudanças que eles precisam dentro disso. Após isso, a gente vai entrar no imóvel, vai lacrar o imóvel, interditar, propriamente dito, e fazer um plano de demolição. O cumprimento de um aliminar, que foi proferido pelo juiz da Quinta Vara da Fazenda, onde agora a gente toma posse, fruto de um decreto, inclusive, de utilidade pública, o decreto 38.456. E agora, a equipe técnica vai entrar com um plano de demolição e a ideia é depois que se torne um espaço cultural, que é um memorial. Apesar de não acontecer constantemente, as leis existem para serem cumpridas. O que se comentou na época é que o dono deste imóvel é policial e botava a maior banca, falava que ninguém mexe comigo, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero e não vai acontecer nada. Está acontecendo, baixe sua bola e agora esse espaço, como foi dito aí por Helena Dias, vai ser anexado ao terreiro da Casa Branca, que merece, como outros religiosos, como outros tempos religiosos, respeito de todos nós, doa a quem doer. Legenda Adriana Zanotto